Tu disse que começou com 6, 7 anos, já foi direto no Flamengo ou não? Não, eu comecei no colegim, que é o bairro do lado, que é um time de salão, que é diferente do metrô de colégio ali, que é o colegim, comecei treinando ali, jogando futsal e tal, e... Sendo criança né, ainda era criança, tava indo pra brincar, já tinha os comprometidos. Tinha já, tinha que jogar, e meu time jogava um tipo, na época que era chupetinha, fraldinha, assim, tipo isso, tinha tipo uns campeonatoszinhos, fraldinha. E aí, rola o Cruz, ia ali pra Marechal, e que era o Marechalzinho pertinho ali, que a gente jogava, e meu, e... Não vou fugir não, e jogava lá e tal, e tipo, com esses time, tinha um amigo meu, chamado Luan, que mora lá no bairro ainda, que o cara que eu sou grato, não só ele, como o Geraldo, o pai dele, ele ia fazer um teste no Flamengo. Isso, tu tinha quantos anos? Isso, eu tinha 6 pra 7 anos, 7, 8 anos, por aí. Aí ele falou, pô, a gente era muito amigo, eu vivi na casa dele também, pô, ele me dava moral, pô, eu tava precisando comer, não, vem pra cá comer comigo aqui, eu tinha condição melhor que eu, me dava moral, né, e eu ficava com ele direto na casa dele lá, ele era super amigo do meu pai e tal, o pai dele também, o Geraldo, falei assim do Geraldo. Ele foi um teste no Flamengo, aí ele falou, pô, mano, você quer ir comigo? Ir lá? Falei, pô, eu falei, claro que eu quero ir, vamos, vai que dá certo aí. Aí eu fui com ele, tipo assim, mano, eu fui que me chamaram, eu fui que ele ia, o pai dele me levou, ele me levou, aí chegou lá, acabou que nós fomos, ele foi um federado junto. Isso no salão? Isso no salão. Mesmo ano, mesmo ano, eu sou assim, em 91. Então, aí, foi mesmo ano, fomos juntos pra lá e aí começa a trajetória. O Flamengo com sete pra oito anos, onde eu vivi, eu digo que o Flamengo é um clube que me deu tudo, né, me deu, não só, não só, não só, futebolisticamente, mas eu digo que me deu tudo, me deu educação, me deu entendimento da vida, me deu tudo, me deu assistente social. Então, tanto no Flamengo, eu fui criança no Flamengo, me tornei adolescente, quanto no Flamengo, eu fiquei basicamente no Flamengo, se for pensar de oito pra vinte e dois anos, eu fiquei... Doze? Não, eu fiquei... é doze anos. É, quase, quase. Não, quatorze, oito? Quatorze anos. Quatorze anos. Então, me vi, falando criança, me vi adolescente, me vi adulto, é um clube que eu tenho um carinho enorme que, pô, me deu tudo. Abriu a porta mesmo, né? Abriu a porta, abriu a porta. E se teu amigo conseguiu lá ou ele depois... Não, se meu amigo agora seguiu o caminho do pai dele, o pai dele era da aeronáutica, que era da aeronáutica também. Mas ele então saiu lá atrás ainda, né? Isso, ele saiu lá atrás, seguiu, mas depois parou, foi seguir a vida militar, aeronáutica. Tá até hoje. E nessa época, pro pai, pra mãe ali, como é que seus pais apoiavam, ou eles não estavam entendendo? Não, meus pais apoiavam, só que, pra mim, eu digo que esse meu amigo foi uma... Um padrinho, né? Foi uma pessoa especial pra mim, porque eu lembro que a gente não tinha condições de treinar financeiramente, e ele, pra ir de uma condição, ia de carro, então ia no bolo com ele. Onde é que era o treino? Pegava a carona, a gente treinava na Gávea, eu lembro que... É longe, hein? Pegava o metrô ali, até São Cristóvão. São Cristóvão pegava, eu acho que o Amarelin, 460, se vocês ouviram falar. É longe, é longe. Que é São Cristóvão ali... Eu andava de ônibus também, Diego. Não andei nessa área, eu andava. Eu andava meio que era ali, passava velho por Lepoldina, por... Dava aquela volta ao mundo, né? Dava aquela volta ali, mas... Aí depois eu comecei no salão no Flamengo, aí eu fui indo, indo, indo. Aí depois eu fui pro campo, né? Com quantos anos? Com 12 já. É época de transição mesmo ali. Aí chega numa fase também que já começa a falar, ó... Você quer o quê? Quer campo? Quer futsal? Eu já tinha, basicamente, já 14 anos ali, 13 pra 14 anos. Primeirinha ali no Flamengo ali. Então... Foi difícil, mas, graças a Deus, toda a batalha que eu passei valeu a pena. Aí, em casa, no início você ia com um amigo. Depois que o amigo já não tava mais indo, você já conseguiu... Como eu não tava mais indo, aconteceu. Foi a minha tia. Também que eu tenho um carinho muito grande. A minha tia trabalhava em Copacabana, na casa de um casal. De um familiar. E foi lá, praticamente, que ela abria a mão do salário dela. Junto com a minha avó, que a minha avó tinha uma... Não é pensão? Como é que é? Aposentadoria. Aposentadoria, sim. E ela junto, que no caso também meu irmão, também mais velho, jogava no Flamengo também. Então, tinha a passagem do mesmo e do meu irmão. Caralho. Então, praticamente, a minha avó e minha tia... Assumiram. Que assumiam a nossa passagem. Passagens de... Porque meu irmão, acho que era a velha que o dois anos. Então, eu jogava na categoria assim, na categoria abaixo. Até aqui nos juniores, chegamos a jogar junto nos juniores. Chegamos a jogar junto. Eu lembro que eu saí pros juniores, eu tinha 16. Juniores é 18, 20. Eu subi bem antes, pro juniores, eu acabei jogando com o meu irmão. Até engraçado, a gente tem fotos juntos, jogando junto no Flamengo. Então, minha tia e minha avó que assumiram tudo. Assumiram e faziam... A minha avó que é a mãe do meu pai e minha tia e a irmã do meu pai, né? Eu acho que praticamente... Abraçaram a causa mesmo. Abraçaram a gente pra... Pra gente continuar o caminho. Isso assim, durante quanto tempo, mais ou menos? Até vocês terem condição... Até assinar o primeiro contrato, praticamente. Que foi com 16 anos. Então, você coloca aí, de 11 até... De 10 até 16, você bota aí uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. 7 anos, tirando o bolso. Ali que o jogo começou a virar? Com 16 ou não? É, o jogo começou a virar porque eu já comecei a pegar a seleção de base. Com 15 anos. E o teu irmão? Meu irmão já tava... Só que meu irmão já era mais velho que eu. Isso, é. E eu tinha assinado o contrato. Então, eu já gravava... Meu irmão... Eu não tinha salário. Meu irmão já tinha salário quando eu tinha 15 anos. Meu irmão já tinha 17. Então, eu já tinha contrato. Então, eu já tinha salário. Só que o que ele recebia era pra ele fazer as coisas. Já aliviava a tua tia. Já aliviava ele. Então, minha tia me ajudava. Então, era uma coisa mais acessível. Que ficava mais fácil. A gente pegou a seleção de base. Pegou a seleção de base. Com 15 anos. Então, começou as duas de custo do Flamengo ser um pouco melhor. Que, na verdade, não resolvia. Só pagava um em três. Pagava um em quatro meses. Aquele Flamengo antigo. Flamengo raiz. Hoje está uva sem caroço. Hoje é maior jogar no Flamengo. Hoje é uma maravilha. E o contrato profissional está assinando quando? Mas eu não tenho problema, não. Acho que quem está hoje também merece também. Você preparou o terreno para quem está vindo agora. A rapaziada está lá bem também. Ajudando a família. Muitos saíram também, igualmente de comunidade, de lugares difíceis. Deu filho. Don't f... Legendas por TIAGO ANDERSON